Vamos aqui para o tutorial então, depois a gente volta. Tchau, tchau. Tchau. Ouça o exemplo, o status de idioma padrão, português, Brasil, é totalmente suportado. Este é o exemplo de zentela e... Tela e diz, modo apelancher. Pronto, nós conseguimos se definir. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.